E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, hoje estamos aqui no canal Bruno Clash, na conta principal do canal Bruno Clash E vamos abrir uns baús e também jogar uma partidinha no desafio do Mega Cavalero, galera, isso mesmo, já joguei algumas vezes, não consegui ainda fechar, na verdade joguei duas vezes, não consegui fechar ainda Então agora vamos tentar continuar jogando, eu já tô jogando, vocês estão vendo aí na tela, eu já tô com 3 barra 0, eu cheguei a 9 vitórias, não, é, cheguei a 9 vitórias, isso mesmo Eu estava com 8 barra 0 e deu 9 barra 3 na segunda tentativa, na primeira deu 7 barra 3, então agora a gente vai pra terceira tentativa também, tentando conseguir aí buscar esse Mega Cavalero Tá 3 barra 0, então antes de tudo vamos abrir os baús, então vamos abrir o baú grátis, depois o baú gigante, o baú mágico e também o baú do clã Mas antes eu quero mostrar pra vocês o que aconteceu comigo ontem, na live, no meio da live, no meio da live, da transmissão do campeonato de Clash Royale da ESWC Fica aí, olha essa imagem, ganhei lendária no baú gigante, rapaziada, dá uma olhada Galera, é o seguinte, eu tô aqui narrando, eu tô ao vivo galera, nesse momento eu tô ao vivo lá na ESWC, estou ao vivo na ESWC E apareceu uma coisa muito top, nos comerciais da ESWC que eu tô transmitindo, eu estou jogando algumas partidas do desafio do Mega Cavaleiro E pra minha sorte, eu consegui abrir o baú gigante e olha o que vem no baú gigante galera, fica de olho É isso aí galera, eu tô aqui ó, tá rolando ali naquele monitor, tá rolando a live e aqui nesse monitor aqui ó, tá rolando os jogos né, que eu tô capturando a imagem E aqui tá a live, a galera mandando mensagem ali ó, no chat, ao vivo, e é o seguinte, eu tô abrindo aqui, olha eu lá no canto, olha eu no canto ali ó E aqui eu tô abrindo o baú gigante do Mega Cavaleiro, desafio, e vai vir lendária mano, então vamos lá, vamos gritar lendária juntos Vamos lá, agora, 1, 2, 3 e foi, vem lendária, vem lendária, vem lendária, lendária, bandida, boa Bandidinha mano, a bandidinha mano, é isso daí, valeu a ajuda de todo mundo, todo mundo mandando lendária, hashtag lendária no chat, olha lá Todo mundo mandando hashtag lendária no chat, valeu pela ajuda, tamo junto galera, é nóis É galera, voltamos, aí vocês viram, ganhei lendária ao vivo, todo mundo torcendo comigo, e foi muito bacana, ganhei bandida ao vivo Fui abrir os baúzinhos ao vivo, jogando, enquanto eu tava narrando ali o ESWC, e foi muito legal Então agora vamos lá, vamos continuar, vamos abrir os baús aí galera, vamos lá, começar aqui pelos baúzinhos grátis, é óbvio E vamos abrir aqui, nada de bom, como sempre, vamos abrir mais um baú grátis, ouro, mais coletor de lixir, mais esqueletos galera, esqueletos E vamos lá, então galera, agora a gente vai abrir aí os outros baús, eu tenho baú do clã, tenho baú gigante e baú mágico Vamos de baú gigante galera, então vamos lá, quatro, tem canhão, depois Tesla, estamos também, morteiro E cabana de bárbaros, cabana de bárbaros morreu depois que a gente viu ali, é, é, esse, essa, essa utilização, bastante utilização Aí, das cartas que chegaram, né, o Mega Cavaleiro junto com a P.E.K.K.A. e também, é, o, 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 mago elétrico por trás Acabaram com os bárbaros, né, então, a gente já percebe que o negócio foi embora, já foi Cabana de bárbaros praticamente ninguém vai usar Vamos lá, vamos abrir aqui também agora, o baú do clã, galera, galera do meu clã, mano, já abriu, já abriu o baú disponível Neguinho já corre e já fecha o baú no mesmo dia, cara Vamos lá, vamos abrir aqui, tem chance de lendária, hein, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, zap, mais gigante, mais torre de bombas Meu Deus, gelo, eu tô achando que vem lendária, molecote, vamos lá Ariat de batalha, gostei, doze, e agora é a hora de sabermos se vem lendária, então vamos lá Vem lendária! Não vem, não vem, não vem, eu juro que eu pensei que viria lendária, molecote Bombardeiro, mano, bombardeiro, mano, bombardeiro E é isso daí, não conseguimos aí uma lendária no baú do clã, mas vamos lá que agora a gente tem aqui, ó, o baú mágico pra abrir Vamos abrir o baú mágico, aqui tem chance, hein, aqui tem chance, mano, vamos lá Abrindo aqui com vocês, vamos lá, sete cartinhas Canhão, mais esqueletos, mais Tesla, mais mini P.E.K.K.A., tem também Valkyria, não vai vir lendária Lápide e a última carta, esqueletos gigantes, galera, não conseguimos lendária, galera, então é isso daí, não conseguimos lendária Então, galera, vamos finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já desce aqui, já mete o like, se inscreve no canal E hoje tem evento de Clash lá no Estação Marquês, galera, se você não comprou o seu ingresso, ainda dá tempo Vai lá na porta, vai tá vendendo, galera, então é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa o seu like, é nóis, um abraço, fui! E hoje nóis grita pra revida, cicatrizando as feridas Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista E aqui só as medidas, que tão arrependida, eu tô tirando onda, pique vida me...